Hoje eu estou aqui para gravar a terceira parte do meu gameplay jogando o jogo de descendentes para smartphone. Eu abri aqui o jogo e ele está fazendo uma atualização, ele pediu uma atualização da última vez que eu fui jogar, então eu não fiz e agora que eu vou gravar ele está fazendo. Parece que foi rápido, já chegou ao 100% e agora vamos começar a jogar. Eu falei, agora vamos começar a jogar. Jogo, colabora, eu estou gravando. Pronto, agora sim vamos começar a jogar. Esse aqui é o meu personagem, eu já estou com a camiseta do Colégio Auradon e agora vamos ver o que eu preciso fazer. O aplicativo aqui que eu estou usando para gravar o vídeo chama-se Mobzen e a propaganda dele fica bem na frente do meu grilo. Então eu vou ter que ver através dele. Olha, lá vem o Carter. O que foi, Carter? A autorização do feed. Carter, estou em missão para me tornar ditador de tendências aqui. Se eu mudar meu look de vez em quando, será que a Eve me escolherá como seu modelo? Eu acho que não, Carter. Se depender de mim, ela não vai escolher você. Mas tudo bem, vamos continuar. Ah, aqui, Audrey. Quero falar com você, Audrey. Oi, eu sou a Audrey. Sou a capitã da equipe de torcida de torneio. Legal, Audrey. Eu amo torneio. O que é um torneio? Por que você me parece tão familiar? Eu vou perguntar o que é um torneio. Só o esporte mais lendário que existe aqui. Beleza, eu já sabia. Já falei que sou capitã da equipe de torcida? Ah, já, já falou. Prazer em conhecer. Alguns dos jogadores de torneio estão na área de atletismo. Você deveria ir lá para conferir. Beleza, eu vou lá. Olha, lá vem o Carter. O que foi? Qual é a dessa tal festa heróis e lendas de que todos estão falando? Cadê o meu convite agito em Auradon? Ah, Carter. Vou saber cadê seu convite. Vai procurar. Jornada para torneio. Use o diretório da escola para ir até a área de atletismo. Beleza, então vamos lá. Diretório. Where's the diretório? Aqui. Área de atletismo. Here I go. Cheguei. O Jay. Oi, Jay. Tudo bem? Eu sou o Peter Toys. Ei, você é o Peter Toys, certo? Está gostando da nova escola? Estou sim, Jay. Muito da hora. Oi, Carlos. Oi, Carlos. E o mais importante. Sabe jogar? Nunca joguei. Eles me chamam de gênio do torneio. Ah, acho que minha mãe está me chamando. Nunca joguei, mas eu quero aprender. Mas deveria. Não há nada igual, nem mesmo na Ilha dos Perdidos. É muito melhor do que o meu antigo esporte favorito. Roubar. É claro, né, Jay? Qualquer coisa é melhor do que roubar, seu palhaço. E aí, quer praticar conosco? Podemos ensinar o básico para você. Sim, adoraria aprender, Carlos. Beleza, encontre a gente no campo de torneio. Ok. Ok. Como é que eu chego no campo de torneio agora? Moedinhas, 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 mais moedinhas e moedinhas. Agora, como eu chego no campo de torneio? Jornada para o torneio. Muitas moedinhas, moedinhas e mais moedinhas. Campo de torneio, achei. Vamos ver. Eita, nós! Olha o tamanho desse canhão. Fala, Jay, o que eu tenho que fazer com isso? Tudo pronto para encarar o teino? O torneio? Sim. Beleza, você só vai precisar... Você só precisa de autoconfiança. Você vai arrasar. Ok. Avançar. Avançar de novo. Avançar mais uma vez. Ganhei várias coisas. Moeda, moeda, moeda. Mais moeda. E agora, recuar. Recuar de novo. Recuar e recuar. Uhul! Moeda, moeda, moeda. Escudo, moeda, moeda. Moeda, escudo e moeda. E agora? Onde está a próxima bolinha aqui? Ir para longe. Fui para longe. Ganhei moeda, escudo e moeda. E agora? Cadê outra bolinha verde? Ah, está aqui. Passo perfeito. Uhul! Moeda, moeda. Escudo. O que mais? Defesa. Defesa, moeda, moeda. Ah, escudo. E agora? O que mais que eu tenho que fazer? Ixi, outro. Ir para longe. Moeda, escudo. Escudo, moeda. Acho que agora eu completei. Uhul! Confirmar. Pontapé inicial. Eita, nós. Quanta coisa eu ganhei agora. Parabéns, você chegou no nível seguinte. Continuar. Eita, quanto trem eu ganhei agora. Estou rico. Estou rico em Auradon. E agora? O que eu tenho que fazer? Fala para o Jay. Até que você não foi nada mal no campo. Você deveria pensar em entrar para os Cavaleiros Lutadores. Demorou, Jay? Várias lendas jogam um torneio. Vou pensar nisso. Valeu. E agora? O que eu tenho que fazer? Ah, lá vem o Carter. Fala. Estou em missão para me tornar ditador de tendências aqui. Se eu mudar meu look... Ai, de novo. Você está até falando notícia velha, Carter. Deixa eu sair daqui. O que eu tenho que fazer agora? O que eu tenho que fazer? Ah, é para avisar que chegou coisa nova. Ah, beleza. Mas eu estou muito bonito assim. Não preciso nada de trocar meu look, não. É fora. Ah, eu adicionei a Audrey aqui no meu grilo. E aqui, o que está falando? Realizações. Ia ser bom se aparecessem as realizações. 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 Está abajada. Nota 10 pelo esforço. Coração, artista. Eita, tudo isso eu preciso fazer. Curtindo com os vilões. Uhul. Já consegui fazer essa. Demorou é nóis. Consegui já. Parabéns. Você fez amizade com todos os filhos de vilões da escola Auradon. Nada como ser popular com os vilões. É verdade. Tá. E agora eu faço o quê? Volto, eu acho, né? Então eu estou voltando. Estou voltando. Hey. Oh, Mal. Hey, Peter Toys. Lembra da festa Heróis e Lendas que eu te falei? Lembra, Mal. Não lembra? Como é que eu podia esquecer? O Ben vem para me ajudar a preparar tudo. Tem um tempinho para passar aqui? Claro. Como eu chego lá? Você pode pegar carona com o Ben. Encontre na entrada da escola. Beleza. Estou indo. Vamos para o diretório. Diretório. Eu falei. Vamos para o diretório. Diretório. Pronto. Entrada da escola. Estou indo para a entrada da escola. Vou pegar uma carona com o Ben. Oi, Ben. E aí? Vai ajudar a Mal a preparar a festa Heróis e Lendas? Está vendo a minha scooter ali? Você pode usá-la. Uhul. Presta, scooter. Viaje pelos locais diferentes de aula. Estou com a scooter real do Ben. Demorou é nóis, Ben. Presta aí. Como eu faço? Aqui, scooter. Catedral. Vou para a catedral. De scooter. Scooter. Uhul. Olha eu. De scooter. Cheguei na catedral. Era na catedral que eu precisava ir? O Mal. Você está na catedral? Uhul. Não, só fui dar um rolê só. Entendi. Chegamos. A scooter real é uma maneira divertida de viajar entre a escola Auradon e vários lugares da cidade de Auradon. Legal. Geralmente eu deixo estacionada aqui ou na entrada da escola. Você pode usá-la sempre que quiser. Muito obrigado, Ben. Você é muito gentil. Na garupa do Ben. Olha, eu ganhei uns troços porque eu andei na garupa do Ben. Ganhei mais umas moedinhas. Muito legal. Muito legal. Muito legal. Uhul. E agora? Toque em determinados objetos para descobrir recompensas ocultas. Toquei na moita e caiu uma moedinha da moita. Hum, legal. Legal. Tá. Onde que eu tinha que achar o Mal mesmo? Não lembro. Mal. Onde você estava? No pátio? Era no pátio? Deixa eu ver aqui. Se aparece alguma coisa. Preparando a festa. Abre. Entra no pátio da catedral e ajude Mal e Ben a preparar tudo para a próxima festa de heróis e lendas. Então é aqui mesmo. Olha, Mal. Oi, Mal. Tô tão feliz que você veio tornar boa aqui, decorando e escutando a nova música dos Caçadores de Dragões. Eles são um show. Eu adoro. Eu também. Então, vocês vão ficar e me ajudar a preparar tudo para a festa? Ou ficar aí parados como duas estátuas de gárgulas? Eu vou ajudar. Vou te ajudar. Primeiro eu vou testar a música. Tô testando a música agora e tá caindo um monte de moeda enquanto eu testo a música. Olha. Quanta coisa eu ganhei. Lá, 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 lá. E agora eu vou fazer o quê? Varrer a escada. Porque agora eu sou o zelador e eu estou varrendo a escada. Peguei moedinha. E agora exibir as faixas da escola. Então agora eu vou exibir. Tô exibindo as faixas da escola e ganhando moedinha por exibir. E agora aqui tem mais bolinha verde. O que eu tenho que fazer? Pendurar decorações. Então vamos pendurar. E ganhei moedinhas por pendurar as decorações. E agora fazer uma pausa. Olha que preguiça. Fazendo pausa eu ganho moedinha fazendo pausa também. Moedinha. Ganhei. Uhul. Parabéns. Seu estado lendário aumentou. Yes. Olha a dancinha da vitória. Olha a dancinha. Ganhei um monte de pausa. E agora? O que eu tenho que fazer mais? Mal. Você quer me falar? Ganhei o quê? Mais coisa? Fala, Ben. Você conhece o Carlos, certo? Ele quer saber se o Dude pode ser o ato de abertura da festa. Pode. Dude é um cachorro. Ele é meio que um vira-lata do campus. Tá, eu já sabia. Eu assisti o filme. Eu sei, eu sei. Talvez não seja a melhor ideia do mundo para deixar o filho da Cruella de Will cuidando de nosso cachorro. Mas eles se dão super bem. Eles têm muito em comum. Sim, os dois gostam de carinho na barriga. Aê! Bem, o Carlos está ensinando alguns truques ao Dude para a festa. Legal. Você pode ir até lá e ver como as coisas estão indo? Claro que eu posso. Tô indo lá já. Ótimo. Ele está na porta ao lado do pátio interno da catedral. Eita, nós. Já passou de 10 minutos esse vídeo. Galera, então eu vou ajudar Carlos a ensinar os truques para o Dude no próximo vídeo. Porque esse daqui já ficou muito grande. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em curtir. E se vocês querem que eu faça mais vídeos agora dessa série jogando Disney Descendentes, escrevam aqui embaixo nos comentários. Beleza, galera? Até os próximos vídeos. Um abraço do amigo Peter. Tchau!